A Roland acabou de atualizar o seu plugin gratuito Zenology Lite. Se você não conhece esse plugin, eu considero esse plugin como se fosse um canivete suíço ou algo que sempre supra as minhas necessidades. Por que eu estou falando isso? Vira e mexe eu estou fazendo alguma produção e me falta algum timbre específico que eu não encontro nas minhas bibliotecas, eu vou no Zenology Lite e lá sempre tem algum timbre que me agrada. Ele funciona praticamente como se você tivesse um teclado da Roland aí no seu computador. Tem os mais diversos timbres, desde piano até sopros, órgão, tudo que você imaginar, você encontra no Zenology Lite alguma opção interessante. E claro que se é bom, gratuito, ainda saiu uma atualização, não poderia deixar de trazer aqui para vocês porque funciona para mim, pode ser que funcione e ajude a você também. Quer aprender a baixar, instalar e utilizar a nova versão do Zenology Lite? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. A maioria das pessoas sempre me pergunta a mesma coisa. Por que por mais que eu estude, eu não consigo alcançar um bom resultado nas minhas produções? Isso acontece porque quando você busca na internet, normalmente você encontra dicas e por mais que essas dicas sejam interessantes, você muitas vezes não sabe como nem onde aplicar. Mas e se eu disser que eu tenho um método onde eu ensino passo a passo para você melhorar, evoluir na sua produção e não ter mais vergonha de mostrar a sua música para os outros? Eu estou falando do grave em você mesmo a sua música. O meu curso de produção musical é onde eu te pego pela mão, te ensino desde o início até o lançamento da sua música nas plataformas de streaming e você vai poder mostrar para todo mundo com orgulho o seu trabalho. Ele está no valor de R$69,90 na promoção. Se você parcelar, você vai pagar menos do que um refrigerante por mês. É um investimento muito simples para um resultado muito alto. Além de tudo, o curso é vitalício. Você tem sete dias de garantia e você ainda conta com uma comunidade no Telegram onde eu estou lá tirando as dúvidas da galera. Perde tempo não. O link está aqui na descrição e eu quero ver você entrando para o grave você mesmo a sua música. A gente se vê no curso. Eu já estou aqui no site da Roland e tem exatamente essa opção aqui. Escolha o seu plano. Você tem o grátis, o Core, o Pro e o Ultimate. No grátis você já tem aqui o Zenology Lite gratuito. É só clicar aqui em Join Now. Ele vai te dar essas opções aqui. Você não precisa assinar nenhuma delas. Você só precisa criar uma conta. Você clica aqui em Criar Conta em cima. e aqui você coloca, ó, quero me cadastrar, tá? Se você não tiver um cadastro na Roland, é claro. E aí você vai colocar o seu e-mail, sua senha e tal, fazer. E no cadastro, no meu caso eu já tenho cadastro. Então eu vou clicar em Sign In para poder eu fazer o meu login, tá? Se você não tem um cadastro, basta você fazer o cadastro e em seguida fazer o seu login aqui para poder você ter acesso ao site da Roland e garantir tudo que a gente vai mostrar agora, tá? Vai mostrar aqui os detalhes da conta. Minha conta é gratuita, eu não assinei nenhum plano, tá? Então nesse caso, o que você precisa fazer aqui é clicar aqui, ó, para baixar, né, o Roland Cloud que é esse gerenciador, né, o Roland Cloud Manager que é o gerenciador de downloads da Roland, tá? Clica aqui em Download Now e ele vai fazer o download desse gerenciador, tá? Aceitar aqui os cookies e tal. Aí ele pergunta se você quer instalar para Windows ou para Mac. Eu vou baixar a versão de Mac. Você baixa a versão que for referente aí ao seu sistema, tá? Só de fazer o cadastro você já está na conta gratuita, não precisa fazer mais nada. E assim que ele fizer o download do Roland Cloud, a gente já pode prosseguir para a instalação. E vamos à instalação do Roland Cloud Manager. Basta clicar em Continuar e na sequência, você vai ter que instalar, né? No meu caso, ele está atualizando porque eu já tenho ele. Só clicar em Continuar e Instalar. Ele vai fazer a instalação. No meu caso, ele está atualizando porque eu tinha uma versão mais antiga, tá bom? E na sequência, ele vai finalizar aqui. E assim que ele finalizar, a gente já pode abrir o Roland Cloud onde eu vou mostrar a você como baixar o Zenology Lite. Aqui a instalação foi concluída. Vamos clicar aqui em Done. e agora a gente vai abrir o Roland Cloud para poder a gente baixar o Zenology Lite a partir dele, tá? E ao abrir, ele vai mostrar essa tela para você clicar em Sign In e fazer o login no site da Roland mais uma vez para poder ele logar no Roland Cloud, tá? Vai colocar, obviamente, o nome de usuário e senha que você cadastrou na Roland. Clicar aqui em Sign In to Roland Cloud e pronto, login sucesso. Beleza, foi. Agora, ele vai abrir aqui, ó, o Roland Cloud com a sua conta. E ele pergunta aqui qual é a sua marca preferida. No caso aqui, o nosso vai ser a Roland mesmo. E aqui você tem as opções, ó. Inclusive, opções dos downloads que a gente vai querer. Se você clicar aqui em Software Instruments, você vai procurar aqui, ó, por Zenology. E aqui você vai ter Zenology Lite, que é a versão gratuita. Onde você vai clicar aqui para fazer o download e ele vai fazer a instalação e o download para a gente. Vamos aguardar o download concluir. Finalizada, então, a instalação aqui, ó. Vou fechar o Roland Cloud. E agora a gente vai abrir a nossa DAW. E aqui está ele. Esse é o Zenology Lite. Ele conta com três abas diferentes, né? A aba Basic, que é só a aba aqui de configuração dos timbres. onde você tem um cutoff, você tem ressonância, ataque, release e vibrato, tá? Além de você escolher mono, unison, legato ou portamento, tá? E você também tem aqui a aba Browse, que seria onde você escolhe aqui, através de um browser, todos os timbres, né? Categoria e tal. E são muitos timbres, beleza? E tem também a aba Effects, onde você tem efeitos aqui bem interessantes, como, por exemplo, saturação, filtro, phaser, flange, coros, modulações em geral, drive, amp, comp limiter, delay, looper, lo-fi, pitch e combination. Então, você tem bastante opções aqui para você utilizar. Clicando aqui em Basic, você vem aqui e você pode mudar aqui os timbres, ó. Vai andando pela numeração, igual o teclado, né? Igual os teclados da Roland, ó. Então, você tem vários aqui, por exemplo. Voice Unipad. Unison Rees Pad. Dark Mono Pad. Isso só nos pads, né, galera? Tem um monte de opções interessantes aqui, como esse synthwave bass. Muita coisa legal testar aqui, por exemplo, o X-Mode Bass. Tem strings. Synthpad. Deixa eu ver o que mais aqui. Two Drums. Bacana, né? Sempre que eu preciso de algum timbre que eu não estou encontrando em nenhum outro lugar, eu venho aqui nesse plugin e procuro. Por exemplo, Acoustic Bass, olha. Baixo acústico. Diminuir aqui o cavalo. Bacana. Tem violão, tem guitarra elétrica, guitarra distorcida. Tem aqui solo brace, por exemplo. Tem brass, né? Isso sempre me ajuda bastante. Flauta, sax e muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Muitas opções interessantes nesse plugin que é gratuito e que muita gente não conhece. Então, eu recomendo demais para vocês aí esse plugin, que é o Zenology Lite da Roland. Basicamente, os timbres de um teclado da Roland você tem aí gratuitamente. Agora, eu quero saber a sua opinião. E aí, você já conheceu o Zenology Lite da Roland nessa nova versão? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal para apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix que está passando aqui na tela qualquer quantia. É muito bem-vinda para ajudar esse canal aqui. E se você quiser e não puder ajudar financeiramente, siga a gente nas redes sociais que você já vai estar ajudando muito. É arroba grave você mesmo. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Até mais no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho